Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas e 13 minutos. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta sexta-feira já está no ar. Olha só, uma empresa de exportação e o porto de super terminais, alvo de duas operações da Receita Federal, vão responder criminalmente pelo transporte de cargas irregulares. Até lápides de cemitérios estavam sendo exportadas de Manaus para a China. De acordo com a alfândega, todo o material apreendido estava sem identificação de origem. Eram hidrantes de cobre de alto valor comercial, hélices de navios, placas de inauguração de obras públicas e até lápides de cemitérios. Todo o material foi apreendido durante fiscalização no porto super terminais. O delegado da Receita Federal, José Alves Dias, afirmou que todo o material está retido. A Polícia Civil investiga se o porto super terminais facilitou o transporte da carga ilegal. A Receita fez, o que a alfândega fez, foi atuar no momento oportuno, antes que a mercadoria fosse exportada. A empresa de exportação deve ser autuada pelo crime de receptação qualificada e transporte ilegal de produto perigoso. O super terminais também pode ser responsabilizado por abrigar produto de origem criminosa. A autoridade policial foi comunicada, há uma representação para a autoridade policial. E essa apuração vai ser feita toda no âmbito da autoridade, pela autoridade policial. A pena para este tipo de crime varia de 3 a 8 anos de reclusão e mais pagamento de multa. A situação pode ser agravada se a carga apreendida tiver bens do patrimônio público. A equipe da alfândega ainda encontrou nos super terminais uma carga de 28 toneladas de botijões de gás, sem a identificação devida. O comércio deste tipo de produto, nessas condições, é considerado crime de contrabando. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prorrogou por mais 60 dias a permanência do efetivo da Força Nacional aqui no estado do Amazonas. A portaria foi publicada na edição desta quinta-feira no Diário Oficial da União. A Força Nacional atua no estado desde o maior massacre prisional da história, que aconteceu em janeiro de 2017. Os policiais realizam a segurança e apoio nos ramais que dão acesso aos presídios lá na BR-174. Eles também controlam a entrada e saída no entorno das unidades. 40 mil alunos podem ficar sem aula no estado por causa das péssimas condições de algumas escolas. Tem colégio que o piso corre risco de desabar por falta de manutenção. Mais de 300 mil reais devem ser gastos em reformas. São 123 anos de tradição e também de abandono. O Colégio Estadual Nilo Peçanha, no centro de Manaus, foi uma das 37 escolas estaduais encontradas em estado precário. As janelas estão quebradas, a fiação exposta e o piso prestes a cair. A escola será interditada este ano para a reforma. No interior do estado, a situação é ainda pior. 29 escolas foram encontradas em estado muito mais deteriorado do que as da capital. Alguns prejuízos serão remediados com o calendário adequado. Infelizmente, o exemplo de Tonantins é um exemplo ruim. Nós vamos ter que ter turno intermediário até a construção de novas salas. Turno intermediário é muito negativo. Há um aproveitamento muito abaixo do que se precisa. O problema afeta 10 mil alunos da capital e 30 mil do interior. Em outras escolas, as reformas são menores, mas necessárias. São 250 unidades de ensino nessas condições. Nós estamos fazendo aqui um planejamento para começar as reformas nessas escolas. Não tem como a gente fazer em um ano. Talvez em quatro anos a gente consiga recuperar essas 251 escolas que estão nessa situação. Mas aquelas que estão em estado mais crítico, a gente vai começar já a fazer essas reformas. A única boa notícia na área de educação é que o governo confirmou o pagamento dos 9,38% referente ao escalonamento do reajuste aprovado na greve do ano passado. A seguir, após o mês do incêndio que atingiu as casas lá no bairro Educandos, muitas famílias que ficaram desalojadas ainda estão abrigadas lá nos abrigos da Prefeitura e do Estado. É daqui a pouquinho. Fiquei. 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 Fiquei.